RSTP News Bom dia primos A sua manhã cheia de informações atualizadas Os principais excessos da cidade O trânsito e o trânsito Para os seus empresários Que trabalham com São Tomé E para os seus empresários São Tomé e Príncipe que trabalham com Portugal RSTP News Na sua rádio de São Tomé e Príncipe Desde o início Da pandemia do Covid-19 Afirma Março de 2020 Que as ações deste governo Têm-se pautado sobretudo A nível de dois pressupostos Primeiro salvar vidas Segundo Tentar garantir o normal desempenho Da economia Creio que é desiderato deste governo E de todos os governos Por este mundo fora E assim Tendo verificado Nos últimos dias O aumento considerável e alarmante Dos casos de Covid-19 Positivo em São Tomé e Príncipe O governo Reuniou-se hoje em conselho De ministro ordinário E urgente Para fazer uma avaliação Da situação atual E assumir naturalmente As medidas que se impõem No âmbito da responsabilidade Que temos que ter Para gerir todo este processo Neste momento Nós temos em São Tomé e Príncipe Cerca de 400 Casos positivos ativos 39 Na ilha do Príncipe E o resto Em São Tomé O que nós consideramos Ser uma situação Grave Que requer Naturalmente Algumas medidas Imediatas De restrição Para tentarmos Dentro do possível Conter Este alastramento Como eu disse Alarmante Da situação de Covid-19 Em São Tomé E Príncipe Embora compreendamos Que o contexto Específico Em que isto acontece Tem que ver Naturalmente Com os reciclos Das campanhas Eleitorais Da primeira e segunda Volta das eleições Presidenciais E também De algum relaxamento Que verificamos Nas populações Sobretudo Nas férias Da Gravana Assim Depois de feita Esta análise E com sentido De responsabilidade Verificamos Que é necessário Tomar algumas Medidas restritivas Para tentar Conter esta situação Que eu volto a dizer Nós reputamos De grave Neste sentido A primeira decisão Que foi tomada Hoje Na sessão extraordinária Do Conselho de Ministros É declarar A partir de amanhã E até o dia 3 de outubro Dos próximos 15 dias A situação De calamidade Em todo O território Nacional Nos termos Da lei Número 4 Barra 2016 Lei de base Da proteção Civil E de bombeiros Portanto A situação Está a sair Do controle Há um excessivo Relaxamento Das populações E dos agentes De saúde pública E naturalmente Também Das forças De defesa e segurança Que cumpre Estancar De imediato Para que Não tenhamos Até Não vihamos Até consequências Mais gravosas No futuro Portanto Havendo esta declaração Uma vez mais Da situação de calamidade Em toda a retorna nacional Foram decidida Uma série De medidas De restrição Que entrarão Em vigor A partir De amanhã Como já foi Anunciado Dentre elas São Aquelas Chamadas Medidas Gerais Sanitárias Que eu passo A alencar Nomeadamente O confinamento Domiciliar Obrigatório Para as pessoas Com resultado Teste De covid-19 Positivo E de todos Contatos Direitos Como forma De diminuir O risco De contágio Obrigação De uso Correto De máscaras Por todos Cidadãos A partir De 10 Anos De idade Nos espaços Fechados Em cintos Escolhados Nas viaturas Públicas E privadas Salvo Se o condutor For o único Ocupante Obrigação De lavagem Das mãos Com água Sabão Ou de desinfecção Com álcool Gel A entrada De todos Estabelecimentos Comerciais Instituições Públicas Ou privadas De acesso Ao público Respeito Pela orientação De distanciamento Físico Entre os cidadãos Em todos os locais De acesso Público No mínimo Um metro e meio De distância Como eu disse São essas medidas Gerais Sanitárias Com as quais Nós vemos convivendo Nesses últimos tempos E de certeza Que iremos conviver Nos próximos tempos E que é preciso De uma vez por todas Que todos nós Não só da parte Do governo Dos agentes De saúde Como Das forças De segurança E De segurança Pública Mas também De todos Cidadãos Nós temos Que interiorizar Estas medidas E começar A praticá-la De resto O governo Decidiu também Pela suspensão Das aulas No ensino Público E privado Para todos Os níveis De assino Processões Processões Permissão Permissão De realização De palestras E reuniões Em espaços Fechados Que não devemos Ceder também A lotação De 50% Da capacidade Desses espaços Proibição Da prática De esforços Coletivos Com exceção Nos próximos Dos padrinhos Mantém-se Este nosso inimigo Nos últimos Mais pelos vistos Voltamos agora A enfrentar Uma terceira vaga Com resultados Mais alarmantes Do que o início Portanto Nós Uma vez mais Aconselhamos Todos os cidadãos A aderirem A campanha De vacinação Que está em curso No país É até agora A única forma Eficaz E segura De combater Este vírus Temos assistido A alguns casos De sucesso Noutros países Perto de nós Nomeadamente Portugal Em que mais De 80% Da população Já foi vacinada E estão a entrar Em uma fase De desconfinamento Quase total Portanto A vacina É até agora Um meio Seguro Digamos assim Para evitar O contágio Ou pelo menos Diminuir A carga viral Nas pessoas Positivas Portanto Nós temos Disponíveis Neste momento Cerca de 37 mil doses Da vacina AstraZeneca Que chegaram ao país A 15 dias E na semana passada Recebemos mais 100 mil doses Da vacina Sinovac Que foi oferta Da República Popular Da China Portanto Estamos em condições De nos próximos meses Conseguir vacinar Mais do que 50% Da população Portanto Apelamos uma vez mais Para que toda a gente Participe desta campanha Vá Se dirija Aos centros de vacinação A vacina É gratuita Portanto Não custa nada As pessoas Podem 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 Vacinar E assim Estarão a contribuir A dar o seu contributo Para esta luta Coletiva Esta luta Que é de todos E é preciso Que toda a gente Se envolva Independentemente Das medidas Que o governo Possa assumir Independentemente Do controle Possa haver Ou não Da parte Das forças de segurança É preciso Que cada um De nós Vista a capa De agente de saúde Pública E contribuia Para De uma vez por todas Possamos Afastar este inimigo Visível Das nossas ilhas No que toca Da parte do governo Nós vamos tomar medidas Nos próximos dias Para que tanto Os profissionais Do setor Da educação Como os profissionais Do setor Da saúde Que ainda Não foram vacinados Ou que não quiseram Ser vacinados Tenham que Tenham que Cumprir Este desiderato Nacional Porque são pessoas Que lidam Com o público Lidam com os alunos Com os encarregados Que são Atendem os doentes No hospital Portanto São consideradas Pessoas de risco E naturalmente Têm que também Contribuir Têm que ser vacinadas Para evitar Que esta doença Se propague A um nível Mais alarmante Portanto Essas são As decisões Tomadas Neste conselho De ministro Extraordinário Vamos continuando A fazer O monitoramento Da situação A acompanhar O evoluir Nos próximos dias Nas próximas semanas Para que Assim que Se impor Voltamos então A reunir E ver Eventualmente A possibilidade De assumir Outras medidas Restritivas Convém lembrar Que Está prevista A realização Da semana Tomada de posse Do próximo Presidente Do Presidente Da República Eleito No dia 2 de Outubro Naturalmente Que tudo está A ser feito Tudo está A ser tratado Para que seja Uma cerimónia Com a dignidade Que este momento Impõe Naturalmente Com toda a pompa E circunstância Mas respeitando O momento sanitário Que nós vivemos Porque nós Como dirigentes Como governantes Naturalmente Temos que começar Temos que dar o exemplo Para toda a gente E Certificar Que daqui para frente Tudo corra Pelo melhor Volto a dizer É importante É importante É muito importante Que todos nós Cidadãos Deste país Contribuamos De alguma forma Para que A propagação Deste vírus De uma vez Por toda Conheça Conheça A sua estagnação Porque o relaxamento O não acreditar Na existência Deste vírus Tem contribuído Também Para que A situação Esteja hoje No ponto No ponto Em que nós Nos encontramos Na última semana Conhecemos Ou Vimos A A realização Digamos assim Na última semana Perdão Na última semana Nós verificamos Já Cinco óbitos Por Covid-19 O que já não acontecia Desde maio Passado O que vem nos dar Um sinal claro Que a situação Está um bocado Complicada Se As outras Quatro mortes Foram de pessoas Com idade superior A 70 anos E com algumas Complicações de saúde Ontem tivemos Um caso De morte De uma jovem De 18 anos Portanto Que vem nos fazer ver Que não Não apenas As pessoas Mais vulneráveis Podem ser Letalmente Afetadas Por esta doença Como também Pode afetar Os mais jovens Portanto Este apelo É também dirigido A nossa população Mais jovem Para que tome Muito cuidado Para que evite As aglomerações Para que faça O uso intensivo Das máscaras Para que Lave Frequentemente As mãos E evite Qualquer tipo De contato Desnecessário Com as outras pessoas Portanto Este é o apelo Que tem a fazer A nome Do governo E dizer que Na nossa parte Estaremos Continuaremos A estar atentos E Volto a repetir Assumiremos Todas as medidas Que forem necessárias Para que Santo Meio Para que Santo Meio Príncipe Não entre Não entre No livro Negro Do Covid-19 Muito obrigado Pela vossa atenção RSTP News Bom dia primos A sua manhã Cheia de informações Atualizadas Os principais Excessos Da cidade O trânsito Intesto Para os seus empresários Que trabalham Com Santo Meio E Príncipe E para os seus empresários Santo Meio e Príncipe Trabalham com Portugal RSTP News Na sua rádio De Santo Meio e Príncipe